O departamento de repressão às ações criminosas organizadas deflagrou a operação Draco 157 na cidade de Florianópolis, Serra do Sul, terra de minha mãe, tem um bocado de parede lá, viu? A ação faz parte do esforço concentrado da Secretaria de Segurança Pública e tem como objetivo o combate às células de facções criminosas que atuam na região. Vamos ao vivo falar com o repórter Danilo Eliezer, que tem mais informações sobre essa operação. Danilo, boa tarde, tá com você. Vamos lá. Oi, Beto, muito boa tarde a você e a toda a nossa audiência. Beto, a gente tem noticiado frequentemente que os índices de criminalidade lá no município de Floriano estão muito altos, inclusive com as suspeitas de que facções criminosas estejam atuando na região. E foi por esse motivo que a Operação Draco 157 foi deflagrada na manhã de hoje lá no município com o objetivo de coibir esse tipo de atitudes, de ações criminosas lá na região. No total, foram 27 mandados de busca e apreensão realizados na manhã de hoje, nos quais os presos, 12 presos, têm envolvimento com facção e também alguns deles já tinham antecedentes criminais. Na oportunidade, também foram presas algumas armas apreendidas e também grande quantidade em dinheiro. A nossa equipe esteve acompanhando toda essa situação na manhã de hoje, inclusive falamos com o delegado Charles, que está acompanhando toda a ação lá no município de Floriano e ele foi até a casa de um dos alvos e constatou que o criminoso vivia uma vida estável em uma residência de alto padrão lá no município. Vamos acompanhar o que ele falou sobre isso. A gente realmente observa a estrutura de um dos alvos, aqui uma residência de alto padrão, alipista de vaquejada particular desse investigado, várias baias de cavalo, cavalos de raça. Então realmente a gente demonstra aqui a importância dessa operação e a importância desse trabalho que vem sendo desenvolvido por todo o sistema de segurança pública do estado do Piauí, combatendo a criminalidade de forma eficiente. Olha Beto, essa ação foi realizada em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do estado do Piauí, mas ela também contou com a participação de diversos entes policiais, entre eles o Draco, a Seccional de Floriano, a DFHT do município de Floriano, DEAN, DEPATRE, policiais de Teresina também estiveram envolvidos nesta ação e também policiais de Guadalupe, Canto do Buriti, Fronteiras e Uruçuí, além de, claro, do apoio da Diretoria de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública da Polícia Militar. Essa ação, como ela foi recente, aconteceu na manhã de hoje, os dados ainda estão em atualização. Esses dados que eu repassei agora foram 12 presos, 27 mandados de busca e apreensão realizados pela manhã, mas esses números podem ser atualizados ao longo do dia, porque a operação acabou de ser deflagrada na manhã de hoje. Então, o que se sabe é que foram 12 pessoas presas e também muito material apreendido, entre eles, muito dinheiro, drogas e também armas e munições. Por enquanto, essas são as informações, Beto. Volto com você aí no estúdio. Tá certo, tá certo. Obrigado, viu, Danilo? Obrigado a você, sua participação.